Pensei que amanhã ou depois Eu terei que chorar Pensei que amanhã ou depois Eu terei que sofrer Porque amanhã ou depois Tudo vai terminar Porque amanhã ou depois Eu irei lhe perder Por isso não quero Estante sair do seu lado Eu quero amar Como nunca este dia ou dois Eu quero dormir Acordar com você abraçado Como se o mundo acabasse Amanhã ou depois Eu quero dormir O meu Notes Amém 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 Amém.